Tá valendo o DJ Nino? É o DJ Nino Neguinho Daquele jeito, olha só Sou mais um MC que nasceu na favela Cidade Tóflotone, a capital das pedra E nem precisa falar das mina tão bela É só compartilhar minhas buscas de favela Hoje tô preparado, graças a Deus eu tô de pé Pouco a pouco eu chego lá, podem falar o que quiser Que se tudo fosse fácil, não tinha graça no mundão E quem tá comigo só vai rolar ostentação De guerreiro que é guerreiro, tem que abrir a mente No meio de milhões, tem que ser diferente Chega de matação, que o clima que é outro Corra, tá do seu cor e não sejas invejoso E quem diz que você não pode se exibir Daquilo que cê lutou e hoje quer adquirir Então deixa a ganância e corra atrás de paz É isso é que me vai, deixa feliz de mar Porque sou mais um MC que nasceu na favela Cidade Tóflotone, capital das pedra E nem precisa falar das mina tão bela É só compartilhar minhas buscas de favela Hoje tô preparado, graças a Deus eu tô de pé Pouco a pouco eu chego lá, podem falar o que quiser Que se tudo fosse fácil, não tinha graça no mundão E quem tá comigo só vai rolar ostentação Que guerreiro que é guerreiro, tem que abrir a mente No meio de milhões, tem que ser diferente Chega de matação, que o clima que é outro Corra, tá do seu cor e não sejas invejoso E quem diz que você não pode se exibir Daquilo que cê lutou e hoje quer adquirir Então deixa a ganância e corra atrás de paz É isso é que me vai, deixa feliz de mar Porque sou mais um MC que nasceu na favela Cidade Tóflotone, capital das pedra E nem precisa falar das mina tão bela É só compartilhar minhas buscas de favela Daquele jeito é nóis, viu? Um salve pra zona norte, zona sul é nóis FJVE, daquele jeito agradecer Todo mundo meme adeus, primeiramente